Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City, depois de ter comprado o Clube de Malibu e ter feito as missões dele, apareceu uma outra missão do telefone aqui, e apareceram missões do Phil, mas eu vou estar fazendo aqui a do telefone. Vamos lá, a missão é aqui mesmo, deixa eu selecionar uma arma boa aqui, pegar de preferência o Sniper, vou chegar a Sniper, vou chegar a Sniper nos comentários. Então está tendo uma negociação aqui nos sumos da sorveteria, e a gente vai ter que invadir aqui, para a surpresa deles, matar todos os envolvidos, vai ter cara para caramba se eu sei disso, vou até me esconder aqui, esses que estão mais de perto aqui dá para usar essa MG, se estiver de mais de longe eu vou usar Sniper, esse aqui apareceu aqui, tem uns caras lá em cima, apesar que essa arma aqui é boa para acertar de longe, não sei se é Sniper não, vai ter muitos caras, tem até um furgão ali, vou até dar um jeito de destruir esse barril, a explosão já matei alguns, arrancar algumas cabeças, vai ter uns escondidinhos ali atrás do furgão, vou pegar essa MG mesmo, vai spawnar bastante munição dela, os carinhas estão tudo armados com ela, tudo com essa arma aqui, por isso que é bom tomar cuidado também, já vim bem equipado com colete de vida ali no máximo, também não vacilar, se esconder atrás das caixas ali da parede, pegar as munições, matando os inimigos pelo caminho, não ficou nenhum para trás, apareceu do nada isso aí, por enquanto não me acertaram, estou intacto, aí mais alguns, tudo que está de noite, está meio difícil de ver os caras né, porque os caras estão de roupa preta, roupa escura acaba sendo mais difícil, se conseguir fazer, me acertaram, olha o tanto de dano que dá mano, um pouquinho que eles me acertam, também que estou de colete, então é melhor fazer de manhã essa missão, vou na parte, antes de escurecer, na parte da tarde, no jogo, porque fica muito escuro, apesar de eu ter aumentado um pouco o brilho, mas ainda, eu acho que fica escuro, me atrapalhou, mas vamos devagar aqui, olha lá, arrancou bastante colete meu, tem uns caras lá no outdoor também, vai ter cara lá perto do telhado, colher a grana, tem que ficar esperto meu, depois estou tomando tiro, não estou vendo onde estão os caras, não dá para ver direito, tem que ficar esperto, porque vai sempre ter cara atrás das paredes, esperando para meter bala na gente, já tem um coração ali, mas minha vida não, ainda tenho colete, pode ter cara aqui atrás, bem devagar, não dá para dar uma de rambo aqui, entrada uma vez, meter o louco, senão você vai se ferrar, olha lá, tem uns caras ali, beleza, matei, vamos ver se tem mais nenhum, algum escondido ali, depois que eu subi essa escada, o cara me pega por trás ali, me arrebenta, na bala, pega a mercadoria e leve para o heliporto do aeroporto, beleza, a maleta está ali, mas deve ter muitos caras ali, deve ter uns 3, 4 ali atrás ainda, olha lá, já começou a atirar, tem uns 3 ali, a cara morreu, mas eu acho que tem mais ainda, olha lá, tem mais um ali, acho que tem mais ainda, estou ouvindo, olha lá, mais um ali, vamos devagar, olha lá, mais um, devagar aqui, porque não tem mais nenhum escondido, mais ninguém, vou pegar a maleta, agora vamos pegar o helicóptero aqui, vamos para o heliporto que fica lá no aeroporto, fica a rádio aqui, estou usando o controle para guiar o helicóptero mais fácil, uma coisa muito boa e uma grande inovação do GTA 3 para esse aqui, é a possibilidade de você poder guiar helicópteros, isso é uma coisa muito boa, é um veículo muito bom no game, já chegamos aqui perto, aqui no heliporto do aeroporto, vamos finalizar essa missão, não tendo missões do telefone, vou fazer missões do Phil, olha lá, assinando profissional, indica que nós concluímos todas as missões do telefone, agora vou estar fazendo as missões do Phil, continuando aqui, aproveitei e fiquei com o helicóptero, já vou fazer as missões do Phil, é só pousar ele aqui, tentar pousar sem destruir o helicóptero, eu acho que eu consegui, beleza, deu certo, vamos fazer a missão do Phil então, Phil, não sei se você não tem que ver, não sei se você gosta do Phil, não sei se você está vendo, não sei se você tem que ver, você não precisa de ver, é só um bom golfeira, isso vai ser seu, não sei se você, Coloque seu hardware na frente de seus carros antes de ir para a terra, e você vai me fazer um favor enquanto você está lá. Então, fecha ele. Se você está lá, eu vou pegar uma arma, e eu vou me posicionar para pegar uma arma. Acho que isso aqui dá. Vou matar os caras que estão armados na carroceria. Se explodir a caminhoneta, não dá nada. Consegui eliminar os dois motoristas e os dois atiradores sem explodir a caminhoneta. Foi perfeito, né? Agora eu só substituir aqui a arma. Pegar aqui minha Patriot e ir atrás dos outros dois. Os outros estão ali, não muito longe. Dessa vez eu vou chegar do lado da caminhoneta e atirar com a SMG. Tem bastante munição de SMG. Vai ter os caras na caçamba ali. Se eu chegar e bater dando o mesmo também, já caiu a caixa. Ah, não caiu não. Agora eu dropou a caixa. O cara da caçamba já era. Estão vindo uns caras de motinha, tentar me atrapalhar também. Olha lá. Eu vou atrás do outro. A caixa já caiu, não posso deixar o outro fugir. Se eu não me engano, a missão falha se o cara fugir. Aí já furaram meu pneu. Está difícil controlar aqui. Para piorar, tem o nível de procurada ali. Uma estrela. Mas uma estrela nesse jogo é bem apelão. Já aparece a viatura ali, olha. Não, quando você quer uma viatura, ou quer atrair a polícia, com duas estrelas não vem nada. Vou pegar aqui. Vamos ver o que eu pego aqui. Ah, vamos de a pé mesmo. Tem fôlego. Fôlego infinito. Vou pegar a limusine. Olha lá, olha lá o cara da caminhoneta. Está batendo em mim. Desculpa, olha lá. O topilão é uma pessoa, já está no nível de procurada. Olha lá, vamos deixar a arma dropar. Vou fechar ele aqui, olha lá. Tem um cara que está metendo bala em mim, olha. Ele morreu. Eu vou a caixa, quebre a caixa e pegue a arma. Olha lá, o cara da caminhoneta está querendo... Vamos lá, toma. Pega fogo aí, tonto. Vamos pegar aqui a arma. Tem que pegar outra arma. Vamos lá atrás, vou trocar de carro, vou pegar um carro mais leve. Moto nem pensar. Tudo no nível de procurada, hein. Olha lá, tem um cara ali, olha. Acho que é o cara que estava na caixa de 100 de bônus, olha. Tem uns carinha bem armado, de motinha. Deixa eu pegar aqui rapidão, antes de me atropelar. Olha lá, a polícia para variar está atrás. Droga, ficou enroscado no carro. Mesmo peguei. Mesmo assim, tem que explodir os caras. Olha lá, em mim não está ficando os restantes. Polícia na minha cola. Vou pegar uma viatura ainda, olha. A viatura é boa. Ficou um para cada lado. Tem que voltar lá, onde eu deixei aquele outro. As armas eu peguei, mas tem que eliminar os caras, olha. Eu acho que é a caminhonete deles que eu tinha que ter detonado. Olha lá. Não, pelo menos matou o carinha, né, que está dirigindo. Não precisa explodir a caminhonete. Olha lá, a polícia olhada, quase, mano. Quase me prendeu. Ô, está lá, mano. Mano, por isso esse jogo é muito chato, mano. O mais chato do GTA. Vamos usar esse MG aqui. Cuidado para não ser preso. Morre. Olha, outro. Isso, vai pegar fogo. Caiu, vai morrer. Não, mano, não. Olha lá. Onde a mulher voou, cara? Beleza, mais um. Ele está indo bem para lá. Tem que ficar atrás dele. Ah, no PC, não atrapalha ou não? Vamos atrás dele. Ó, estão vindo uns caras de motinha. Vamos fazer bem rapidão, acho que eles não atrapalham. Olha lá, está no meio da avenida. Beleza. Ah, é as caminhonetas. São as caminhonetas, eu não peguei ainda o bagulho. Ah, tem que destruir as caminhonetas. É isso. Peguei as armas, tem que atirar aqui com esse MG. Pegou fogo em uma. Agora tem a outra. Olha o cara de motinha aí. Ele ia me tirar do carro e me matar. Vários caras de motinha. Só pode destruir essa caminhonete. Beleza, pegou fogo. Vamos sair daqui. Perfeito, missão cumprida. Isso aí, esse foi o Phil. A gente tem mais missão com ele. A gente vai lá fazer. Pegar essa munição de SMG. Aproveitei que estava ali, já salvei o game. Agora eu vou iniciar mais uma missão do Phil. Eu gosto de fazer o salvamento manual, porque muitas vezes o salvamento automático não salva no ponto que eu quero. Ei, Phil, como está indo? Ei, Tony! Como você já viu? Isso foi muito tempo. Eu sinto que você deve ter que dar essa bomba, cara. Isso é como um estripe. Isso vai fazer meu olho. Fim, 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 Fim. Fim, Fim, Fim. E vem aqui, porque tem algo que eu quero mostrar. Fim. Fim. Fim, pode ser que eu posso sentir isso? Fim, Fim. Fim, Fim. Não se preocupe. Fim, Fim. Fim, Fim. Fim. Olha só a merda que o cara me faz. Olha, pior que o Tommy só de sentir o cheiro da bomba ardente, já ficou chapadão. Fica bem difícil a dirigibilidade aqui. A gente tem que levar o Phil correndo para o hospital. O doidão perdeu o braço. Engraçado que ele perdeu aqui o braço direito e no GTA 3 ele aparece sem o braço esquerdo. Ah, a estrada virou gelatina. Só o Tommy que está chapado, só, mano. Tô levando bem, ainda não bati o carro. Se bater o carro, pior. Estamos chegando no hospital, mas ele não vai ficar ali. Ele não quis ficar no hospital. Diz que tem muita polícia lá. Então ele tem um amigo dele aqui. Deve uma pra ele que vai fazer. Droga, mano. Você quer matar o Phil? Sai daí, Taki. Missões do Phil concluídas. Agora eu posso comprar armas lá. O Phil saiu só com o toco do braço, pingando sangue. Pelo menos saiu o efeito de embriaguez do Tommy. Tá dirigindo normal. Tommy, é o Phil. Eu quero agradecer a você por me ajudar lá atrás, filho. D***, Charlie, ele sempre vai te embriagar de algum lugar ou de outro. De qualquer forma, a doença está tratando bem, e isso significa que eu não vou mais defraudar o governo com o meu cheque de violência. Isso aí, essa foi a última missão do telefone e as missões do Phil. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!